Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente, hoje segunda-feira, dia 26 de agosto de 2019. E hoje eu recebo um elogio aqui da Mariana, que mandou um WhatsApp pra gente, falando Tony, você sempre elegante, quem é que veste você? Bom, esses ternos foram enviados pelo Calmon lá atrás, agora o Calmon abandonou a gente. Agora ele já não quer me vestir mais, né? Mas eu gostaria muito que o Calmon viesse renovar o meu guarda-roupa pra que a gente continuasse aqui sempre elegante, apresentando o Vale Urgente e eu ter que levar o nome do Calmon. Calmon, mas ele vestiu, até hoje esses ternos são do Calmon, são não, né? Agora são meus, mas foram enviados por ele na época que patrocinou o nosso programa. Aí depois ele ficou rico, abandonou a gente, né? E eu gostaria que o Calmon voltasse a patrocinar aqui o nosso programa pra continuar me vestindo, que eu teria o imenso prazer de falar. Voltamos à temporada com o Calmon. Mas vamos ver, né? Quem sabe uma hora ele dá uma paradinha lá de para de gastar o seu dinheiro e fala, vamos ajudar o Tony de novo, né? Abraço, Calmon. Em São Sebastião, durante a madrugada de hoje, a Força Tática da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência, ocorrência de roubo, no bairro Canto do Mar. Bom, as características do indivíduo foram exatas. Exatamente da forma que indicaram pra polícia que o sujeito tinha praticado o roubo, aquela coisa toda, celular. E pelo que se diz aí, o sujeito era violento pra caramba, viu? Encontraram essa anta na rua Gustavo Kennedy de Oliveira e foi avistada ali uma pessoa que encaixava perfeitamente na descrição informada pelas testemunhas do crime. Ele é assim, deram as características, os policiais gravaram tudo e foram pro local. Ele foi abordado e flagrado com 811 reais em dinheiro. Aqui as notas, 811 reais em dinheiro, 5 celulares e cordões, que a galera chama de corrente, né? Corrente, não sei, é parecido, né? Esses cordões aqui provavelmente foram tomados das vítimas. E ele confessou e mostrou realmente que tinha se livrado da arma que ele usava pra meter o canhão, meter o louco aqui nessa galera. Então jogou em uma vala próximo da casa dele. Os policiais foram pra lá, obviamente enfiaram ele lá pra procurar a arma, né? E ele foi encaminhado pra delegacia. Foi reconhecido pelas vítimas. Quando apresentaram ele, esse cara aí, conhece esse cara aí? Não, foi esse cara mesmo. Bom, diante de tudo isso, prova, dinheiro, celular, aliança, mais não sei o que lá, não podia soltar o cara, não é verdade? Foi reconhecido pela vítima, foi preso em flagrante por roubo. Ele já tinha antecedentes criminais pelo mesmo crime. Então o sujeito é safado, literalmente, né? Picareta, ladrãozinho, vagabundo, vai curtir uns dias na cadeia. Não deveria ter saídinha pra sacoja permanecer na cadeia pra tomar vergonha na cara. Acho que só assim resolveria o problema desse país, né? Mas como o país ainda tem alguns políticos safados que compartilham com a vagabundagem e criam lei pra soltar o cara, eu nunca vi isso. O cara rouba, mata, mete o canhão, dá a porrada na cabeça da vítima, leva até a aliança do cara, vai preso e ainda tem direito a saídinha pra ver o pai, a mãe ou nos cambão a quatro. Que paizinho porcaria que nós temos aqui, hein? Acho que tem que mudar, gente. A hora que chegar a eleição, tirar esses corruptos que estão lá, essas raposas, políticos vagabundos que criaram essas leis. É por isso que você sofre, porque você votou errado. Segunda-feira é pra lavar a alma aqui. Em Pindamonhangaba, uma mulher de 49 anos foi morta a tiros e foi no bairro Araretama. O crime aconteceu na tarde de ontem. E segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi chamada no portão. Alguém chamou ela no portão. E ela foi atender a porta. E aí, prodígio? Ela foi chamada, Tony, por volta das 17 horas. E quando saiu pra atender essa pessoa, foi recebida a tiros, Tony. Ela ainda tentou correr de volta pra dentro da casa, mas não resistiu. Morreu no local mesmo. O atendimento chegou, mas constatou a morte. E a polícia investiga esse caso pra checar a motivação e pra chegar aos responsáveis também, Tony. Até o momento, ninguém foi preso. Muito bem. E olha, quem não concordou com isso que eu falei aqui, fique bem à vontade. Vocês têm todo o direito de entrar no meu celular e fica aí estampado na tela do seu televisor. 99713-4473. Você é o bichão mesmo. Pode mandar abraço. Fala, Tony, eu não concordo com isso que você falou. É o direito seu. E eu ponho o seu áudio aqui no ar sem problema nenhum. E quem concordar também é justo que a gente vai colocar aqui. Então, eu sou o único apresentador. Esses outros tangas frouxas que tem por aí, que sai com o diploma embaixo do braço, faz aquela troço quadrado, ridículo. Aquele negócio é a mesma coisa. Se eu assisti a Globo é uma coisa, a Record é uma coisa, a outra é tudo fabricado. Tudo saiu de uma forma só, é a mesma lambança. E ninguém tem coragem de falar sujeito vagabundo que mete o canhão no outro e regaça a sua casa. E você fica impotente lá. E se você pega um safado desse e quebra a cara dele, você que vai preso. Porque essa lei de porcaria que nós temos no país, protege o bandido. Se eu estiver errado, manda mensagem pra cá, acabando com a minha raça que eu ponho aqui no ar. Não tenho medo disso, não. Em São Sebastião, moradores pedem socorro. Roubos de celulares estão crescendo e, ó, cada dia que passa. E os criminosos estão agora utilizando facas e chegam agredindo as vítimas. Enfim, com socos, pontapés. Eles são o rei da cocada. Bando de bunda mole. O cara que rouba celular é vagabundo, pede chinelo. É cheirador de craque e vai morrer o mais rápido possível. Porque o craque mata você, mané. É Facebook isso aí, prodígio? Isso, Tony. Reclamações feitas no Facebook sobre esses casos aí de roubos de celulares em São Sebastião. Tony, a primeira participante aí do programa, ela pede pra não se identificar, Tony. Pessoal, tudo bem? Vim fazer esse post pra relatar algo bem triste que ocorreu comigo ontem, por volta das 8h15 da noite. Estava voltando de um treino com meu irmão a caminho do ponto de ônibus, na rua Nadir, no Pão de Açúcar, e foi assaltado. Havia um rapaz escondido no escuro, me forçou contra a parede, tomou meu celular. Não pude fazer nada, não sabia o que pensar além. E ele estava com a criança também, Tony, é bom lembrar. Se sentiu desesperado ali, graças a Deus, seguindo o relato dele, estou bem, e meu irmão também. E não sabia se o rapaz estava armado ou não, Tony. Levou o celular dele também. Temos mais relatos. Do mesmo cara? De outras pessoas, Tony. Tá, tudo bem, mas relacionado a esse mesmo vagabundo? Vamos saber, Tony, porque de acordo com essas três pessoas, é algo interessante. Cada um desses criminosos que as pessoas relatam, cada um agia de uma forma diferente. Como vimos no primeiro caso do programa, ele tinha uma arma de fogo. Em um desses relatos, ele usava uma faca. E num terceiro relato, Tony, não usava arma alguma. Ele agrediu a vítima com socos mesmo. Então, não sabemos se se trata da mesma pessoa. E sequer se se trata do primeiro que citamos hoje, Tony. Pode ser ele. Vamos ao próximo aí, que o sobrinho dela estava indo para o curso, né? Isso. Em frente ao corpo de bombeiros, também em São Sebastião, perto da Petrobras. Foi assaltado por um cara alto, tomou o celular dele e ainda deu um soco no nariz dele. Tony? Aí o pessoal pede as câmeras de segurança de São Sebastião, que segundo eles, aí não estão sendo mais usadas. Segundo quem fez a reclamação. Temos um terceiro relato, Tony. Que aconteceu quase da mesma forma. Isso. As pessoas colocaram, aí as outras vieram em seguida, relatando também. Uma coisa foi puxando a outra. E ela diz aqui. Aconteceu o mesmo com a minha amiga na quarta-feira. Ela estava indo para a faculdade e passou um cara com uma faca e ameaçou e levou o celular. Ou seja, Tony, três modos operantes diferentes e todos eles roubando celulares. Qual foi o local? Eles passaram que local foi isso? Vários pontos da cidade, Tony. Não especificaram o local. Então vamos pedir para dar uma carga lá. Pedir para que o Coronel Staneles e o Coronel César, que é o comandante do Litoral Norte, baixar a borracha sem piedade. Então acabou. Agora é assim que vai funcionar. Vamos ver se agora alguém aí levanta uma bandeira e depois para com aqueles caras que defendem vagabundo e ir lá falar Coitadinho dos vagabundos, hein? Coitadinho dos caras! É porque não foi a sua mãe, a sua filha que estava na mira de um safado desse. Essa é a pura realidade. Lá é o prefeito Felipe, né? De São Sebastião. Um abraço, prefeito. Conheça a nova unidade do COPE de Guaratinguetá. Eu estive lá para conferir toda a estrutura e quero que você assista comigo esse vídeo. Guaratinguetá está em festa com a inauguração do novo Centro Odontológico do Povo. São mais de 10 salas para melhor atender você. São 15 profissionais cuidando da sua saúde vocal. Esta unidade é preparada para receber 200 pacientes dia, como explica Vandeir Oliveira. É isso aí, Tony. Guaratinguetá também conta com uma unidade Centro Odontológico do Povo. Aqui no Centrão de Guará, com mais de 10 consultórios, atendendo todas as especialidades, raio-x panorâmico, laboratório de prótese, para atender você com a melhor qualidade. Centro Odontológico do Povo de Guaratinguetá. Fica na Rua Comendador Rodrigues Alves, número 61. Telefone 3013-7252. Rua Comendador, só para dar um toque para você, para você lembrar, né? Rua Comendador Rodrigues Alves, número 61, no centro. Corre para lá e fala que foi eu que indiquei. Começando a semana. Hoje, segunda-feira, uma boa semana para você, hein? Dá um tempinho que a gente volta já depois do intervalo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.